Mensagens Escolhidas, Volume 3, Capítulo 46 Música e o Diretor de Música Cantar afasta os poderes das trevas Vi que diariamente devemos estar levantando e mantendo a supremacia sobre os poderes das trevas. Nosso Deus é poderoso. Vi que cantar para a glória de Deus frequentemente afastava o inimigo e que louvar a Deus o derrotava e nos concedia a vitória. Mundanismo no setor musical Não é seguro para os obreiros do Senhor tomarem parte em divertimentos mundanos. A associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo para alguns observadores do sábado. Tais pessoas estão, porém, em terreno perigoso. É assim que Satanás procura desviar homens e mulheres e dessa maneira tem ganho o controle de almas. Tão suave e tão plausível é o trabalho do inimigo que não se suspeita dos seus ardios e muitos membros de igreja tornam-se mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Foi-me mostrado o caso do irmão Wu. Ele seria um peso à igreja a não ser que entrasse numa relação mais íntima com Deus. Ele é convencido. Sente-se ofendido se alguém questiona as suas ações. Se achar que um outro foi escolhido antes dele, sente-se injustiçado. O irmão Wu tem bom conhecimento de música, mas a sua educação musical é de tal índole que se adapta mais ao palco de um teatro do que a solene adoração de Deus. Numa reunião religiosa, o ato de cantar é tanto uma adoração a Deus como o ato de pregar. E qualquer excentricidade ou traço de caráter esquisito chama a atenção das pessoas e destrói a séria e solene impressão que deve ser o resultado da música sacra. Qualquer coisa estranha e excêntrica no canto diminui a seriedade e o caráter sagrado do culto. Música elevada, solene e impressiva. A movimentação física no cantar é de pouco proveito. Tudo que de algum modo está ligado com o culto religioso deve ser elevado, solene e impressivo. Deus não se agrada quando pastores que professam ser representantes de Cristo o representam mal quando movimentam o corpo em certas atitudes, fazendo gestos indignos e rudes. Tudo isso diverte e estimula a curiosidade daqueles que desejam ver coisas estranhas, grotescas e curiosas. Mas essas coisas não elevarão a mente e o coração daqueles que as presenciam. Pode-se dizer a mesma coisa sobre o canto. Você assume atitudes indignas, usa todo o poder e volume de voz que lhe é possível, abafa a melodia e as notas mais musicais de outros cantores. Essa movimentação física e a voz áspera e estridente não trazem nenhuma melodia para aqueles que a ouvem na terra e também no céu. Essa maneira de cantar é defeituosa e não é aceitável a Deus como acordes musicais perfeitos, suaves e melodiosos. Entre os anjos não há tais exibições musicais como as que tenho visto algumas vezes em nossas reuniões. Notas ásperas e gesticulações exageradas não são exibidas entre os componentes do coro angelical. O cântico deles não irrita os ouvidos. É macio e melodioso e ocorre sem esse grande esforço que tenho testemunhado. Não é algo forçado que requer muito esforço físico. Sentimentos não tocados, corações não subjugados. O irmão Wu não está ciente de quantas pessoas ele tem desviado de assuntos sérios e outras tantas a quem tem desgostado. Ao ver seus movimentos rúdios no cantar, alguns não conseguem reprimir pensamentos não santificados e sentimentos de leviandade. O irmão Wu gosta de exibir-se. Seu canto não exerce uma influência que interneça o coração e comova os sentimentos. Muitos têm assistido às reuniões e ouvido as palavras da verdade proferidas do púlpito, as quais têm convencido e elevado seu espírito muitas vezes. Porém, a maneira pela qual o canto é conduzido não aprofunda a impressão causada. As exibições e contorções e a desagradável aparência do esforço exagerado têm estado tão fora de lugar na casa de Deus e sido tão cômicas que as impressões sérias causadas sobre as mentes são apagadas. O canto conduzido dessa maneira desestimula aqueles que estão crendo na verdade. Tudo de acordo com a sua vontade. O caso do irmão Wu é difícil de ser resolvido. Ele é como uma criança indisciplinada e mal educada. Quando se questiona a sua maneira de agir, em vez de aceitar a admoestação como uma benção, ele permite que seus sentimentos tomem conta da razão e fica desanimado e não quer fazer nada. Se não puder fazer tudo como deseja segundo sua própria vontade, ele não quer participar em coisa alguma. Não tem se esforçado diligentemente para reformar suas maneiras, mas entrega-se a sentimentos obstinados que deles separam os anjos bons e convidam os anjos maus para estarem ao seu redor. A verdade de Deus recebida no coração exerce sua influência refinadora e santificadora na vida. O irmão Wu pensa que cantar é a coisa mais importante neste mundo e que ele tem uma maneira toda especial de fazê-lo. O seu canto está longe de agradar ao coro celestial. Imagine-se no meio do grupo angelical elevando os ombros, enfatizando as palavras, movimentando o corpo e empregando todo o volume de sua voz. Que espécie de concerto e harmonia haveria com uma tal exibição diante dos anjos? O poder da música A música é de origem celestial. Há grande poder na música. Foi a música dos anjos que fez vibrar o coração dos pastores nas planícies de Belém e envolveu o mundo todo. É através da música que os nossos louvores se erguem àquele que é a personificação da pureza e harmonia. É com música e cânticos de vitória que os redimidos finalmente tomarão posse da recompensa imortal. Há algo especialmente sagrado na voz humana. Sua harmonia e seu sentimento subjugado e inspirado pelo céu supera todo o instrumento musical. A música vocal é um dos dons de Deus aos homens, um instrumento que não pode ser sobrepujado ou igualado quando o amor de Deus inunda a alma. Cantar com o espírito e com o entendimento também é um grande auxílio aos cultos na casa de Deus. Como este dom tem sido aviltado? Se fosse santificado e refinado, poderia realizar grande bem, derrubando as barreiras do preconceito e da descrença empedernida e sendo um meio de converter almas. Não é suficiente ter noções elementares do canto, mas com o entendimento, com o conhecimento, deve-se ter tal ligação com o céu que os anjos possam cantar por nosso intermédio. Abafando os sons melodiosos e aveludados Sua voz na igreja tem sido ouvida tão alto, tão áspera e acompanhada ou destacada com gesticulações não muito graciosas que os sons mais melodiosos e aveludados, à semelhança da música angelical, não podem ser ouvidos. Você tem cantado mais para os homens do que para Deus. Quando a sua voz em sons fortes se ergue acima de toda a congregação, você pensa na admiração que está causando. Na realidade, tem tão altas ideias de seu próprio canto que julga que deveria ser remunerado pelo desempenho desse dom. O amor ao louvor tem sido o principal incentivo de sua vida. Esta é uma pobre motivação para um cristão. Você gosta de ser mimado e louvado como uma criança. Precisa lutar muito contra sua própria natureza. É duro para você vencer suas tendências naturais e levar uma vida santa e abnegada.